Galera, nos últimos dias trocamos umas ideias bem a fundo sobre a questão do mercado, né? Principalmente que com a chegada dessas lendas aí, que são a seleção na Copa do Mundo, certamente o mercado que está bem inflado deve despencar gradativamente por conta desses jogadores. Isso porque, rapaziada, como vocês sabem, praticamente todo mundo vai ter acesso a pelo menos uma carta de geral 108. E automaticamente, os jogadores ali que já tiverem versões no evento da Copa do Mundo e ganharem versões 108, devem começar a cair de valor. E como tem geral muito alto, certamente eles vão espirrar em outras cartas, né? Que também tem geral um pouco mais baixo e já estão um pouco flopadas na temporada. Nesse conteúdo aqui, meus queridos, vamos falar aqui da minha conta principal. Já passamos aí pela conta sem trade, já passamos pela conta corrida do zero. E agora vamos fazer algumas movimentações por aqui. Bora lá! Vídeo novo começando aqui no canal Invictus. Mais um conteúdo falando da conta principal chegando pra vocês. Nesse vídeo de hoje, meus amigos, vamos aproveitar aí a alta do mercado, que já nem está mais tão alta assim, pra fazer algumas movimentações aqui na nossa conta principal. Como vocês estão vendo aí em cima, tenho mais de 200 milhões de coins, tenho mais de 70 mil joias e muitos recursos pra poder gastar ainda no evento da Copa do Mundo. Mas certamente, perder dinheiro, dada a condição que a gente tem de possíveis vendas e outros lançamentos, não é cogitação, né? Deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, né? Lembrando a vocês que daqui a pouco, às duas e meia, eu vou estar ao vivo com vocês aí, recebendo as novidades aí, dessa quinta-feira ou sexta semana do evento da Copa do Mundo, né? Sabemos que temos mais duas ainda pela frente e certamente vamos trocar aquela ideia, passar um panorama pra vocês e conhecer as cartinhas. Use a descrição do vídeo pra você navegar aqui pelo conteúdo e pelo canal de maneira mais interessante e me ajuda aí, quero chegar a 50k logo. Já pensou se isso acontece antes do final do ano? Dá aquela força pra nós. E, manos, antes de irmos a fundo ali pra nossa equipe, vamos dar uma passada aqui no mercado, onde eu tenho 14 listagens aqui, feitas nos últimos dias aí nessa conta, né? Que elas acabaram vendendo e certamente vão render muitas coins pra gente. Entre essas listagens estão algumas cartinhas que eu acabei comprando pra testar e outras ali que eu acabei tirando em pack open, comprando, fazendo trade e outras coisas, que é tipo o caso do Chambers, né? Paguei mais ou menos 500 mil coins e como o mercado subiu, essa carta aqui subiu junto. Vamos recolher aqui, ó, deu mais 108 milhões de coins, né? Que chegou aí pra gente na nossa conta e com isso fomos a 309 milhões de coins. Rapaziada, e de volta à nossa equipe aqui, vamos fazer algumas substituições de cartas que eu acredito que eu consiga ou recomprá-las mais barato, mais pra frente, ou que eu consiga cartas melhores mais pra frente também. Vamos começar aqui pela carta do Lucas Paquetá, que é uma carta ali do evento de rivalidades e que certamente, meus manos, pode flopar aí ao longo dos dias, né? Principalmente porque já temos uma versão dela ali como meio campista e essa carta subiu muito de preço pro geral que ela tem. Outra carta que a gente vai tirar aqui do time, digo pra vocês que pode ser um até breve, é a carta do som, manos. E essa carta do som vai sair exatamente porque valorizou quase o dobro que eu paguei nos últimos dias. Pra gente continuar aqui fazendo algumas substituições na nossa equipe, eu vou precisar usar os itens de transferência de treino que eu tenho, né? Eu venho me poupando aí pra esse momento pra poder transitar ali as classificações e necessariamente não ficar no prejuízo, né? Podem observar que as cartas que estão com class, nenhuma delas ultrapassa a da casa 20, tá? Eu vou acelerar o vídeo, vou fazer isso e já volto com vocês. Voltei aqui com vocês já com parte da equipe mexida, né? Do meio campo pra frente tá tudo certo. Vai ficar dessa maneira que vocês estão vendo. O que provavelmente a gente vai fazer aqui com essa carta do Linga é colocá-la no time porque a gente sabe que ela é uma carta que ela não tem valor de venda. Já esse meio campo aqui, a gente vai ficar com ele pensando na classificação no final de semana, principalmente pensando nos avanços que a gente vai fazer no mercado, tá? E a carta do Saka, estrategicamente, permanece por aqui também. Uma coisa que eu vou ter que fazer, meus manos, é vender meus dois zagueiros, tá? Mas pra dar solução pra isso, vamos lá pro mercado pra gente pegar o balde de volta. E pra gente substituir a nossa defesa, meus amigos, eu vou pegar o balde de volta aqui que eu acabei de chutar. Que no caso é o Dyer, né? A gente vai pegar ele no mercado porque sabemos que é uma carta que vende muito fácil e vamos fazer a mesma coisa com Stones também, né? Como são duas cartas que tem um fluxo de mercado bem intenso, mesmo que a gente pague aqui um valor por elas, que a gente perca ali uma média de 700 mil coins, no fritar dos ovos, a gente vai recuperar esse dinheiro depois que a gente colocar as novas cartas no time e vender as duas. E olha só, manos, ó, vamos resgatar os dois jogadores que a gente gastou 16 milhões pra poder comprar, vamos colocá-los aqui na defesa, né? Que é uma defesa que conversa muito bem, ó. Colocamos o Dyer aqui. E colocamos o nosso glorioso Stones por aqui. E olha só, turma, num passe de mágica a gente voltou ali pro geral. 122, né? Caímos ali dois gerais no caso, mas já estamos com as duas cartas classificadas, ó. E a minha ideia é a seguinte, manos, ó. Como vocês estão vendo, vou manter essa defesa aí que a gente tá agora. No meio campo eu tenho várias cartinhas ali que conversam muito bem, né? Principalmente pensando na jogabilidade da carta do Linga, que não é a melhor carta, mas certamente ajuda em linhas defensivas. E já tenho quatro cartinhas aqui para jogar o torneio de final de semana. Fora a carta do Saka, né? E os dois icons aqui também. O que é que a gente vai fazer agora, meus manos? Vou substituir aqui o goleiro Van Der Saar pelo goleiro Poupe, manos. E olha só, como ele é uma carta de um jogador inglês, ele também entra nessa brincadeira. Alguns momentos depois... Mas apesar disso, meus amigos, não sei se vocês se lembram, mas a gente tem um projeto que tá até meio parado aqui na conta, que é montando uma equipe full seleção brasileira, manos. E essas cartas que vocês estão vendo também estão com classificação e também estão com valor excelente para venda no mercado, né? Como eu não vejo há muito tempo nesse game. E o que é que a gente vai fazer aqui, manos? Vamos tentar aproveitar aqui o máximo das classificações para outras cartinhas que já estão no time. E o resto eu coloco em cartas que não têm valor de mercado. Vale lembrar que Fernandinho e Marcelo tá tranquilo de se garantir por aqui. O próprio Danilo também. Mas as outras cartas aqui, Militão, Fred, Alisson, Neymar, David Neres e outros, a gente pode passar pra frente. E uma das coisas mais importantes que eu sempre tenho falado pra vocês é sobre os itens de classificação, né? De transferência de treino no caso. Eu sempre confundo ali os dois nomes. E assim, manos, dada tudo que a gente fez, ainda rendeu bastante essa questão. Principalmente pelo que eu venho batendo na tecla com vocês, né? Evitem colocar classificações excessivas nas cartas de vocês, principalmente porque sabemos que a temporada ela não refresca em quanto a essa questão de cartas aí a todo tempo lançadas, né? Ainda sobraram mais de 23 mil ali itens ali de transferência de treino que a gente vai fazer isso convertendo pra próximas cartas em outras semanas. Amanhã. Algumas horas se passaram por aqui. A gente foi descansar, dormiu, acordou, foi pro trão, voltou, fizemos algumas outras coisas e agora estamos aqui novamente no mercado, rapaziada. E certamente, praticamente todas as listagens que a gente fez aqui acabaram sendo vendidas, né? O Van Dijk saiu por 26 milhões e 900, o Ferdinand por mais de 29 milhões, o Vandessar conseguimos passar por 20 milhões, o Paquetá por mais de 20 milhões, a carta do Marquinhos também entrou na roda, né? Eu comprei por cerca de 8 milhões eles vendem por 14, um bom lucro aí nessa cartinha, né? Sabemos que temos uma outra versão do jogador, entre outras cartas, né? O próprio Neymar, que eu já não imaginava ganhar mais dinheiro com ele nessa versão POTM, acabei vendendo muito bem. Fora as cartas aí também, do evento TOTS, né? Destacando aqui o Alisson, que foi por quase 10 milhões. No caso dessas três cartas, o Sonho até que ganhou um valor legal. Essas outras duas eu poderia ter ganhado mais. Vale lembrar pra vocês que eu tô com muito refugio, né? Cartas que em outro momento eu comprei pra fazer aí investimento em busca de trade, e acabou que agora, no fritar dos ovos, deu certo. E com a eminência aí de talvez a chegada de alguma coisa aí no dia de hoje, né? Talvez alguma oferta rápida e coisa do tipo. Não sabemos qual a base de conteúdo que vem pro jogo hoje, se é só da Copa do Mundo. Eu já estou procurando passar pra frente, ó. Vendi ali também a carta do Riquelme, né? Carta que eu também peguei num passe de evento aí também. Vendi carta do Chambers, do Igalo, do Flaco Lopes, entre outros. Vamos recolher aqui pra ver quanto deu, ó. Deu 246.751.000 coins. E isso deve interar ali mais ou menos, mano, ó. Ó, 540 milhões de coins aí, que a gente teve aí com essas vendas, tropa. Uma grana muito top pra gente entrar aí nas próximas semanas do evento, mais especificamente lá pra penúltima, com condições de pegar muitas cartas da seleção da Copa. Vamos dar uma passada aqui dentro do evento aqui da Copa do Mundo, onde muita gente está com dúvida onde está a oferta de pontos de recompensa. Aquela que eu postei pra vocês ontem lá no Instagram e também na aba de comunidades, ó. E ela está aqui, rapaziada, ó. Na aba principal do evento, ao lado ali, tanto do local de gaste aqui, quanto ao lado do nível de bilheteria, ó. Ela está sempre ao meio aqui, ó. E aparece sempre o contador pra ela atualizar pra uma próxima. Vale lembrar pra vocês, meus manos, que só dá pra comprar uma vez. E pra finalizar esse conteúdo aqui com vocês, meus manos, ó. Estamos dando uma passada aqui no Passe Prêmio, onde eu acredito que, graças a Deus, nas próximas horas eu vou estar resolvendo aí o meu problema com a Google Play, né. Já entrei em contato com eles pra passar pra vocês o panorama aqui sobre a questão de local, que é o ideal para o Passe Prêmio, tá. E o local de hoje é o 41 antes da atualização das 16 horas, né. Logo após isso, deve subir um pouco mais. Eu, particularmente, tenho feito aquele esquema que eu passei pra vocês, né. Jogado um pouco mais de visão de rivais, jogado um pouco mais ali de modo treinador, tendo feito ali algumas atividades extras, né. Sempre tentando valorizar ali os créditos da Copa do Mundo, entre outros. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você também se desfez de algumas cartinhas, né. Se você aí, com pesar igual a mim, passou algumas cartas pra frente e qual é a sua ideia aí para a chegada da seleção da Copa do Mundo, né. Lembrando a vocês que a seleção da Copa chega daqui a 14 dias, né. Mais duas semanas aí pra frente, ela estará chegando. E certamente, com o passar dos dias, o mercado vai caindo, né, meus manos. Até porque o mercado que estava aquecido há dois, três dias atrás, no dia de hoje, já caiu um pouco. Beleza? Um forte abraço a todos, um beijo também, e é nóis. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí